Está gravando. Bem, Adriano, eu passo então a voz também. O cara o atira num fosso qualquer. Para punir o bicho, acaba matando a cabra de fome. Objetivo, procedimento 4D. Adriano, está lendo a partir de um celular? Isso. É, imagino. É porque deve estar a ver super pequeno, não é? Então fica difícil ler. Não, eu estou conseguindo ver certinho, no caso. Ah, ok. Pronto. Se tiver algum problema, diga. E se a gente anda para trás, puxa. Beleza. O Igor pediu para falar. Fala aí, Igor. Alô, com licença. Desculpa. Marciano, tu estás onde? Ah, que eles estão tentando se achar. Não tem ninguém na Bonatini, não. Na verdade, está tendo outra coisa. O Marciano estava, ele estava viajando. O Marciano avisou e disse que está online. Só. Ah, tá. Eu não sei que eu perdi a ser presencial hoje. Desculpa, pessoal. Pode continuar. Pronto, pronto. Não, tudo tranquilo. Souber tranquilo. Ainda bem que esclareceste. Pronto. Então, olha, Adriano, pronto. Tivemos aqui um pequeno ajuste. Pronto. Pronto. Então, quero comentar, Adriano. Entendeu o caso direito? Eu entendi. Isto é o contato pelo Eutro. É como ele conta. Só que eu te espero. Conta lá como é que foi o caso. Ele conta o caso assim. Então, havia lá um... O pai tinha um empregado, um cara que eles pagavam. E o cara fica bêbado numa noite qualquer e mata um escravo da casa. É escravo, não é? Então, depois, o pai, não é? Claro. Deve ter ficado muito zangado. Prendeu o bicho, não é? Prendeu o cara, não é? Mas prende o cara para saber o que... Mas tem de saber o que é que vão fazer agora com ele. Então, manda um mensageiro para falar lá com o oficial de justiça. Isto é o primeiro passo que o pai tem. O outro, claro, segura o cara, não é? O cara não vai deixar fugir um assassino. Então, ia tirar o cara lá num buraco qualquer, de onde o cara não pode sair. E aqui, o terceiro passo, que é o mais... É o pior de todos, que é... Claro, o pai estava muito zangado, não é? E quis punir o cara. Então, maltratou o cara. Não lhe deu de comer, não de beber. O cara ficou lá ao solo, ao frio. Acabou por morrer. Pronto. Cambia. A denúncia do Eutifo, 3i. Sabendo disso, Eutifo ficou puro. Os parentes decidiram botar seu pai na justiça. Os de cara argumentam que o pai ou não o matou, ou se matou mesmo, fez muito bem. Pois o morto era um homicida. Já Eutifo... Exemplo 4D. Já Eutifo nem vacila. Para ele, não é impiedade um filho acusar o pai por homicídio. 4e. Até porque ele sabe qual a disposição divina a respeito do piedoso e do ímpio. 4e. Então, Eutifo é esta confiança toda que o Eutifo tem. Ele decide mover uma causa contra o pai. E estamos a falar da Grécia Antiga. Então, a primeira definição aqui, o Sócrates, então, agora vai querer que ele diga, poxa, se ele vai fazer isso, ele tem que lhe dizer que é piedade. Então, cambia. Primeira definição, I. Só que vocês ficam... Já agora, desculpa Adriano. É porque isso é uma convenção da escrita. Isso é uma convenção de escrita, apenas. Isso é numeração romana. O I é numeração romana. Só que está em letra pequena porque usa-se isso em títulos. Fica assim em letra pequena. Então, está... É simplesmente dizer 1, 2, 3... É para numerar os slides que é para quem estiver a assistir e não se perder. Está bom? O que importa mesmo é... Cada slide tem a dizer qual é o âmbito dele. Ele vai desde 4e a 5a. Pronto. Cambia. Ah, está. Primeira definição, 4e até o 4a. Ou, 5a. Só que vocês ficam perplexos. Como é? Mas então eu tifo, penso que sabe? De maneira precisa. Como se dispõem as coisas divinas? 4e. As piedosas e as ímpias? 4e. A ponto de nem temer que lhe aconteça o mesmo, isto é, de estar realizando um ato, um ato ímpio, acusando seu pai. 4e. Seguro de si, eu tifo, confirma, está confiante de saber das coisas divinas por duas razões. Primeiro, não teria ele, não teria nenhuma serventia, se não soubesse, segundo, ele em nada diferiria da maioria dos homens, se não conhecesse, de maneira precisa, todo esse tipo de coisa. 5a. Valeu, Adriano. O Igor se inscreveu para falar, mas caiu. Então, quando eu voltar, a gente lhe dá a voz. Valeu mesmo. Tem alguma questão, Adriano? Só uma pergunta. O diálogo, ele está ambientado na onde, no caso? Na onde começa o diálogo em si? Começa mesmo à porta do, lá do, do tribunal, vamos dizer. É o equivalente, o equivalente, na Grécia. O pórtico do teio. Ah, do pórtico. Isso. Então, esse é o cenário, e eles estão ali nas escadas, tipo a conversar. O Eutifrón está a entrar e o Sócrates vem a sair. O Sócrates foi acusado pelo meleto. Então, eles encontram-se nesse momento. O Sócrates acabou de ser acusado. Veja logo aí o cenário de um voto de Platão. Ele está a sair, o Sócrates, de ser acusado injustamente. E está a vir agora o Eutifrón a entrar para o tribunal, para acusar o pai. Cheio de certeza que o pai é um criminoso. Legal, não é? Pronto. O Igor pediu para falar e voltou. Ei, boa. Volta lá, Igor. Estou sendo ouvido? Acho. Acho, sim. Vocês mencionaram aí que o Caba processou o pai, né? E aí, acho que o Henrique falou, e isso na Grécia Antiga, né? E aí, eu queria falar sobre o que significa isso. Eu não sei como é na Grécia, exatamente. Mas, eu imagino que seja, de certa forma, parecido em Roma. Na Roma, em Roma, o pior crime de todos era parecível. Que é fazer mal ao pai, não necessariamente matar o pai. Mas, fazer mal ao pai ou alguém da família, principalmente o pai. Todas as penas de morte, parecílio era a pior de todas. Porque eles amarravam você num saco, como animais vivos, e jogavam você no mar ou no rio. Porque se dizia que nem a Terra merece o seu corpo. Ah, poxa, que detalhe tão legal. Não, quer dizer, não era legal para quem sofresse isso, mas, poxa, eu não sabia. Eu estou a aprender muito. Que legal, Igor, mesmo. Valeu. Olha, o Marciano, estava a comentar, não sei se estás atento aos comentários, Igor. Aí, olha, na Grécia é semelhante, sim. Não sei se era pior, mas a visão comum é que... A visão comum é que o que o Tifron está fazendo é que é ímpio. Exato, é, tipo, eu não sei, como eu te disse, eu não sei como é na Grécia, mas, assim, é ímpio, no sentido, assim, muito ruim, muito ruim mesmo. É uma coisa abominável, né? Massa, valeu. Olha, pronto. Então, eu vou passar aí para o Adriano outra vez. Câmbio. Primeira definição, 5A, 5B. Sócrates ironiza, se desdobre em elogios. Admirável é o Tifron, diz. Não é melhor me tornar seu aluno, 5A. Pois sendo Sócrates acusando-o de irreligiosidade, nada melhor do que se tornar discípulo de quem sabe da piedade. Mas, até, se ainda assim insistirem que Sócrates comete impiedade, ele só tem... Só tem de se declarar mero aprendiz. Havendo causa contra ela, tem de ser movida contra esse professor, 5B. Seu crime é corromper o mais velho, 1, Sócrates ensinando, 2, seu pai repreendendo e castigando, 5B. Próximo slide está aí. Está na tela? Isso, está. Valeu. 5C, 5D. Primeira definição. Ainda. E o Tifron está nem aí. Se alguém denunciasse como professor, esse alguém pagaria caro, se ferrando no tribunal, 5C. Sócrates se finge impressionado, insistindo que deseja se tornar seu aluno, 5C. Como aluno indaga, então. E o Tifron sabe com certeza que tipo de coisa é. Tipo de coisa, o religioso, o piedoso, a piedade, o oposto, irreligioso, o ímpio, a impiedade. E o Tifron confirma. É claro que sabe. 5D, 6A. Sócrates demanda definição. O que venha a ser piedoso, e o ímpio, 5D, e. E o Tifron define a piedade como. O que eu agora faço, 5E. Mais especificamente, piedade é. Primeiro, perseguir o que comete injustiças. Segundo, quer sejam pai, mãe ou outro qualquer, 5E. E o Tifron justifica, que isso é assim. Basta lembrar o que fez Zeus. Sendo ele o melhor, o mais justo dos deuses, Zeus prendeu o próprio pai por devorar criminosamente seus filhos. 6A. Aqui neste momento, não é tão legal? Isto aqui é uma coisa importante. Quando ele diz que sabe, o que é a piedade, à luz de uma certa visão religiosa, ele até sabe. Ele está a fazer como dizem as Escrituras. Nas Escrituras, o Zeus, vai, volta-se contra o pai, que andava a comer os filhos, nem mal os filhos nasciam, como havia de nascer aquele que o havia de destronar, ele mal nasceu e comia. Felizmente, a esposa cansada disso, quando foi do último, Zeus, botou um saco de pedras, ele comeu um saco de pedras e não viu o filho, o filho se fugiu, botaram o filho numa ilha qualquer e ele então se salvou. Então, como ele depois, o Zeus foi e matou o pai, ele toma esse exemplo das Escrituras e diz assim, está a ver? Ele foi processar o pai. Ele percebeu que o pai tinha cometido um crime e, como tal, se levantou contra o pai. Então, ele aqui diz que essa é a sua justificação para ele fazer esta ação. O Marciano, é, mas eu te falo, não é fundamentalista. Tens como falar, Marciano? Por si só o comentário não é muito claro. É uma piada, Lu. Não percebi. Tu queres explicar a piada? Não, ele diz, não é piada não. Então, peraí, eu já não estava entendendo muito, agora não estou entendendo nada. Ô, Marciano. Ok, Marciano. E aí, finalmente. Ainda bem. Bota lá. Fala aí. Então, é porque, pelo que eu li, a maneira que o Eutofon está usando esse mito do Cronos e do Deus para justificar a ação dele, seria muito pouco comum qualquer grego interpretar essa passagem desse jeito. Porque, por um lado, eles são deuses. Então, os deuses, de fato, podem fazer mais coisas que os humanos. Então, Eutofon, você não poderia ler o texto assumindo que isso corroboraria com a sua ação. Mas, por outro lado, há uma certa teologia politeísta também. E eu acho que, entre essa galera, a tradição após Platão vai usar muito de Platão para entender o politeísmo. Os deuses, enquanto eles existem, mas eles não são tal qual eles aparecem nos mitos. Só que isso não começou a partir de Platão, obviamente. Eu li que não era comum interpretar o texto desse modo na nova tradução do Eutofon, que foi lançada pela Perspectiva. Eu acho que a tese do doutorado do tradutor foi sobre Eutofon. Talvez tenha alguma coisinha sobre isso lá. Eu vou pegar o texto e jogar no chat. Valeu. Olha o Igor que quer falar. Igor. São duas coisas. A primeira é um comentário. A segunda é uma pergunta. Eu sou... Número um. Eu sou muito confuso. É muito curioso para mim esse etos divino grego. Acho que a gente olha muito com os olhos cristãos da gente. Por vezes os deuses são perfeitos e por vezes não. Por vezes os deuses são bons e às vezes mal. Isso me confunde muito. Como é que ele consideraria. E aí... O que é que você considera fundamentalista nesse sentido? Porque... Explica aí. Apenas o fundamentalista é aquele que lê um texto bíblico e assume simplesmente que é tal qual a Bíblia escreveu. Sem nenhum cinza, sem nenhum aspecto interpretativo hermenêutico ali, sabe? Ou seja, é o cara que está interpretando tudo de maneira literal. É isso que eu quis dizer como fundamentalista. E eu usei o termo fundamentalista porque foi o termo que o tradutor descreveu isso na introdução. Mas isso é uma coisa curiosa mesmo, Igor. Inclusive, o Platão, ele parece, pelo menos na República, né? Apresentar... Eu já vi isso ser usado como um termo um pouco técnico também. Mas eu não sei até onde isso vai porque, enfim, eu não sou um estudioso de religião, né? Mas, enfim... Agora, o Platão, ele é um dos que defendem uma posição que talvez não seja tão comum assim. Que é que os deuses não fazem nada de mal. Que quem diz que os deuses fazem algo ruim, isso é coisa do vulgo. Isso é coisa do ignorante. Porque se é um deus, sempre faz coisas boas. E se aparentemente é um mal, no fundo, é porque... Aquilo ali tem uma função. É justiça, por exemplo. Justiça faz algo que é desprazeroso. Mas não é um mal. Agora, o Igor está aí a fazer réplica no bate-papo e do Marciano. Queres falar, Igor? Bem, olha, eu vou aproveitar... Cedric, bem-vindo. Desculpa só de falar agora. O Cedric já entrou. Nós estamos a gravar, Cedric. Queria que soubesses. Nós já começámos a gravar. Estamos a meio da leitura do resumo. E quem está a lendo é o Adriano. Que é... Trapelo, tudo ótimo. Que é do Paraná. Pronto. Cedric, vou aproveitar que tu chegou. Vou colocar a questão pra tu. Como é que tu vê essa questão da... Da ética dos deuses, assim... Da bondade divina. Da maldade divina. No... Pois é. Eu acho que... Começa ficando difícil porque... São várias épocas, né? Da Grécia. Que a gente teve a confundir como tudo sendo uma coisa só, né? Então, você tem desde a época América. Até, digamos assim, o período helenístico. E, claro, né? A maneira de ver os deuses vai variando, né? Regiões diferentes, vertentes diferentes. Nessa tradução nova que Marciano mencionou, por exemplo, O tradutor, ele menciona que talvez o Eutifron fosse... Fizesse parte lá daquela... Daquela seita dos... Dos mistérios de Leuses, né? Então, você ainda tem essa outra camada de complicação. Que eram as seitas secretas, que tinham visões diferentes, né? Eu acho, assim... A minha impressão é que... Essa doutrina de que os deuses são perfeitos e não podem fazer mal É uma coisa aí mais do pessoal ófico, mais do pessoal... Dos mistérios, das doutrinas secretas e de Platão e a partir daí. Não sei se outros filósofos também, sabe? E, novamente, também tem a diferenciação da visão da elite intelectual e a visão do vulgo, né? Assim, é a mesma coisa. Se você for pegar um cristão, um católico, que tem ensino superior, estudou teologia e etc. A visão que ele tem de Deus é bem diferente de um evangélico que, sabe, está no... Só conhece... vai pra missa de vez em quando... Vai pra missa e pronto, né? Nem lê a Bíblia direito, só lê aquelas passagens salteadas que gosta. Então, assim, é difícil a gente ter uma visão unificada de tudo. Igor, queres uma réplica? Acho que, de certa forma, assim, é difícil você separar essas interpretações mesmo, não sabe? Mesmo atual e até problemático a gente entender qual é a interpretação escolhida ou qual é a religiosidade que a gente está vendo aqui. Isso é parar da gente, né? O que eu acho interessante só é o uso dessa palavra vulgo, né? Que literalmente quer dizer povo, né? Ou pessoas. A diferença que eu faria seria justamente nessa questão elite e não elite, né? E maioria, no sentido... Isso pode ser transferido em relação aos deuses e humanos, né? Acho que você pode ver os deuses gregos como uma... Uma metáfora à aristocracia, né? Pode não ser, literalmente, uma aristocracia econômica ou, enfim, política, mas, assim, uma aristocracia religiosa ou de alma, nesse sentido. E se você olha por esse viés, a dissolução, ou ocorre uma certa dissolução desse paradigma da perfeição divina. Ou seja, de certa... Sob certa perspectiva, é perfeito ou é excelente, né? Mas sobre outra, não. Ou não tanto. Câmbio. Valeu, Igor. E valeu, Cédric. Olha, eu vou passando a palavra ao Adriano, por razão prática que ele está a ler o resumo, e assim a gente vai se botando a par do texto. Pode ser, Adriano? Pode ser. Pronto, então, Câmbio. Elencos 2. Só que se fica incomodado com a certeza de Eutifon. Eutifon acha que as coisas se passaram verdadeiramente assim. 6B. Como Eutifon confirma, Sócrates, insiste. Eutifon considera realmente haver entre os deuses não só guerras, mas também inimizades terríveis e combates. 6C. Eutifon dobra a parada. Não só sabe que as coisas foram de fato assim, como sabe também de muitas outras, de deixar qualquer um pasmado. 6C. Ele está assim bem convencido, sim. Ele sabe, ele pode contar histórias. De certa maneira, ele sabe da fofoca divina. Ele tem... Como é que eu chamaria isso? Bem, teologia não é, mas... Ele conhece bem as narrativas, as narrativas para os textos. Muita gente conhece bem. Erudição. O quê? Erudição. Não, 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 não. Eu digo assim, imagina o cara saber mesmo o canon. Conhece mesmo o canon? Ele pode dizer... Olha, tu perguntas pelo nome de um deus e ele... Olha, esse é... Olha, ele é neto de blá blá blá, porque filho de... Da pabá... Um conhecimento psicopédico. Tipo isso. Pronto. Tipo isso. Cambia. Socrates volta a conferir se piedade é o que o Tifon está fazendo agora, isto é, processando seu pai por homicídio, 6D. E o Tifon está bem seguro de ser essa definição, 6D. Socrates aí lembra que não era isso que lhe pedia, 6D. Socrates não queria que o Tifon lhe ensinasse apenas uma ou duas quaisquer dentre as coisas pedosas, 6D. Essa definição não serve, portanto. Ainda a primeira definição. O caso particular não serve. O Socrates quer o caso geral. Cambia. Demanda nova definição. Qual o feitio próprio pelo qual todas as coisas piedosas são piedosas, 6D. E o Tifon define, então, piedade como o que é do apreço dos deuses, sendo o que não é do seu apreço ímpio, 7A. Pronto. Aí, então, agora a segunda definição. Como Socrates examina a definição? Se, por um lado, é piedoso, o que é apreciável aos deuses, por outro, é ímpio, o que é detestável aos deuses. Então, eles são totalmente opostos entre si, 7A. Se os deuses entram em conflito, então estão em desagordo e divergem entre si, 7B. Alguém quer comentar? Eu acho que é tranquilo, é só que, na definição, vão cair coisas que são opostas. O mesmo objeto vai ter a propriedade de ser ímpio e ímpio, o que não é apropriado para uma definição, conforme os critérios socráticos. Afinal, como está na primeira premissa, que eu coloquei mais cedo, a piedade é sempre dentro de si mesma em toda a ação. Pronto, olha, valeu. Adriano, câmbio. Como Socrates examina a definição? Entre humanos, o desacordo é produzido por uma divergência, 7B-C. Quando o item em desacordo é quantificável, o conflito é rapidamente resolvido, recorrendo ao cálculo, 7C. Sócrates exemplifica, divergência, alto e baixo, mais pesado e mais leve. Solução, recorrer à medição, recorrer à pesagem. O problema é quando o desacordo trata do justo e do injusto, do belo e do feio, do bom e do mal. Como tal, os deuses divergem por esses mesmos motivos. Assim, cada um dos deuses considera uma coisa justa e bela e feia e boa e má. Essa definição também não serve. Desculpa, valeu, valeu, Adriano. Olha aí o que o Marciano tinha dito. Queres comentar, Marciano? Isso mesmo, a mesma coisa. Aquilo que devia ser oposto ficou a mesma coisa, então não dá. Pois é, acho que não tem muito o que falar não. Olha, eu lembrei-me quando estava a escrever isto, Marciano. Eu pensei assim em ti, pensei no que tu disseste. Isto é bem didático. Do ponto de vista lógico, é bem didático, não é? É. Mas é, o ponto principal aí é, o Eutifron deu uma definição, a definição de Eutifron, ela acaba contendo tanto aquilo que quer ser definido, quanto aquilo que não quer ser definido. Ou melhor, o contrário do que eu gostaria de definir. Porque um objeto que cai dentro da definição de Eutifron, ele pode ter a propriedade que a gente definiu, mas também a propriedade contrária. Acho que ficou muito abstrato o que eu quis dizer, né? Estou pensando em exemplos concretos, mas eu acho esse exemplo aí muito didático. Eu defino que piu é aquilo que os deuses gostam, a piedade é aquilo que os deuses amam. Só que os deuses amam coisas diferentes, então numa hora vai ter uma coisa que o Deus ama e outro Deus odeia. Então o que é piedade, afinal? Não sei, porque pela definição que eu trouxe, uma coisa seria pia e ímpia ao mesmo tempo. Ela não pode ser circunstancialmente pia, não? Ou seja, é uma palavra que eu não tenho que ser dada circunstancialmente? Igor, eu acho que sim. Só que agora, a definição que foi dada não consegue apreender a circunstancialidade. Qual o princípio da contradição? Uma coisa não pode ser e não ser ímpia ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Então os deuses, eles estejam vendo. Um está vendo um aspecto piedoso que o outro não está vendo. Mas enfim, o que é piedade, afinal, para eu conseguir definir de fato que isso aqui é piu e isso não é? Ou o que nisso é piu e o que nisso não é? Sabe? Poderia dizer que é uma descrição ao invés de uma definição. Sim. Inclusive, mais à frente, não para essa definição, mas para a reformulação dela, o Sócrates vai dizer que o que o Altifron disse foi um atributo da piedade, mas não a essência da piedade. Positivo. Isso, isso vai vir agora adiante. Verdade. Vocês, bem pegados. Valeu. Rodolfo, Cédric, querem falar? Eu estava falando, mas eu desliguei o meu microfone sem querer. Então eu vou estar falando. Tudo bem, a culpa foi minha. Mas então, já adiantou das coisas. A terceira definição vai ser, piedade é aquilo que todos os deuses amam. E é só o que a gente vai mostrar, que ela é incompleta essa definição. A gente vai tentar entender o porquê. Mas é só o que vai dizer o seguinte, olha, isso aí é um atributo da piedade. Tudo que é piu vai ter essa propriedade. Mas essa propriedade não é a essência do piu. E eu quero a essência. Massa, Cédric. Valeu, Marciano. Justamente, o que ele está procurando é o critério. O que faz com que todas as coisas sejam pias. E o que faz com que todas as coisas sejam pias não pode ser o contrário de si próprio. Filoso. Uma coisa pode ser muito quente ou pouco quente. Mas o critério que torna alguma coisa quente não pode ser frio. Isso é uma contradição. Então, se você tomou o critério da piedade sendo a vontade dos deuses, mas deuses diferentes têm vontades contraditórias, então você teria o critério sendo ao contrário do critério. sobre esse exemplo do quente, eu acho que eu consigo esclarecer um pouco mais o que Cédric quis falar, na verdade. Você pode dizer que, sei lá, uma chapa é quente, e aí você diz, não, a chapa é a essência do quente. Mas a chapa pode ser fria também. Então, daí você tira que a chapa não é a essência do quente, porque ela não é quente e fria, ou ela não pode ser fria nunca. Teria que ser alguma coisa que é sempre quente. A chapa está sobre o efeito do quente, ou seja, as coisas que o litífero chama de pio estão sobre o efeito da piedade. O que é quente é o fogo, né, que é sempre quente. Enfim, ponto. Desculpem o meu silêncio, eu tive de tentar pegar o Igor, eu já escrevi o que foste falando, o que pude, não é, guardar-te. Marciano, toda essa característica aí é autopredicação é um... Problemão. Isso, está rindo. Marciano, fala aí. Eu já falei isso algumas vezes no grupo, mas alguns autores vão reduzir os princípios pelos quais a gente postula uma forma da seguinte maneira. A gente vai postular tudo que tem uma multiplicidade, a gente tem que colocar uma forma para essa multiplicidade, e essa forma é o que, de fato, aquele objeto é. Então, o quente é tal de maneira que ele é quente de verdade, enquanto as demais coisas só participam do quente, da forma de quente. Então, tem essa propriedade da toda multiplicidade, a gente coloca uma unidade, e essa característica da autopredicação. Só a forma é que é, de fato, a instância essencial daquele objeto. Essas duas premissas acabam levando a problemas lógicos que o Platão vai tratar no Parmênides, por exemplo. E é por trás dessas premissas que o argumento do terceiro homem vai ser formulado. Eu não quero entrar em meus detalhes, até porque eu não... Eu acho que eu teria que reler um pouquinho meus fechamentos sobre o Parmênides, e sobre essas questões lógicas aí das formas, para explicar com mais clareza, caso não tenha ficado claro o suficiente. Mas eu acho que a gente pode avançar, já são quase 11 horas, e a gente está no resumo. Olha, eu gostava de aproveitar, já no outro grupo que eu tive, também senti isso agora. Há uma maneira engraçada que eu vejo o pessoal de Recife a falar, que sempre me incomodou. Eu nasci em Recife, eu estou de boa. Eu nasci em Recife, mas como eu vim de fora, eu ficava sempre assim, que é... Eu sei, a hora é muito importante, de fato. Mas a maneira que me apresenta é sempre tão... Ah, não sei, incomoda-me. Sim, eu sei, a gente não está... Não é como se a gente estivesse a brincar. Com isto eu expressei um bocado o que senti, pronto. Mas estou de boa, estou mesmo de boa. Valeu, e valeu por lembrar. Adriano, queres continuar? Continuo. Pronto, câmbio. Sócrates lembra que a sua intenção inicial não era a de saber o que, sendo idêntico, venha a ser ao mesmo tempo piedoso e ímpio, 8b. Se Eutífron pensa assim, não admira que queira castigar o seu pai, agindo de um jeito que é do apreço deseoso, mas odioso a crono e ao céu, 8b. Embaraçado, Eutífron reformula sua definição. Lembra que, a respeito disso, nenhum deus diverge, que aquele que matou alguém injustamente deve ser punido, 8b. Há, portanto, algo que todos os deuses apreciam, saberem que o assassinato foi castigado. Só, uma pequena corrigida, o assassino. Isso seria a definição dele, o assassino. De boa, tranquilo. Só para corrigir mesmo ali a palavra o assassino. Ficam felizes, ó. Tipo, no fim do drama. É, o cara tinha mesmo que pagar. Como Sócrates examina a definição, os homens não ficam discutindo se aquele que matou justamente deve ou não ser punido, 8c. Discutem, sim, quem é que agiu mal e o que fez e quando, 8e. Não há Deus ou homem que se atreva a dizer, quem agiu mal não deve ser punido, 8e. Há haver discussão, tanto o homem como deuses discutem, caso a caso, as ações praticadas, 8e. Portanto, sua discussão versa se a ação foi ou não praticada com justiça, 8e. Sócrates quer saber que prova Eutífron tem de que todos os deuses consideram que o assassino do servo da casa morreu injustamente, 9a. À luz do caso, será que Eutífron pode concluir que é correto um filho processar e incriminar o pai por homicídio, 9a. Sócrates quer que Eutífron lhe demonstre com clareza, como todos os deuses consideram que essa ação é correta, 9b. Aí a definição continua sem servir. Instigado por Sócrates, Eutífron propõe a nova definição. Piedade é aquilo que todos os deuses apreciam. Piedade é aquilo que todos os deuses detestam, 9e. Eu vou só pedir a palavra aqui. Cédric, estás a conseguir falar, pelo visto que a internet pode estar a falhar. Não, não, eu tive que escutar o áudio do trabalho só. Ah, não, tranquilo, super tranquilo. É porque assim aproveitava, vou-te pedir a ti. Porque eu tenho que estar de reparar que este diálogo é muito pedagógico, do ponto de vista lógico. Muito pedagógico, vai assim, passa, passa, passa. E o Eutífron é um cara legal para fazer isso porque o cara tem realmente um entendimento muito básico da lógica. Então aqui, nós estamos neste momento aqui, não é? O Eutífron já vai fazer a sua quarta definição, quarta. Elas vão em sequência. E a piedade é aquilo que todos os deuses apreciam. A piedade é o contrário. Então este movimento lógico, como é que tu explicarias este movimento lógico que está a ser feito aqui? Ele está generalizando, né? É natural, né? Isso. Para evitar contradição. O que isso quer dizer? Explique para mim. Porque se você diz que é apenas o que os deuses amam, você tem afirmações particulares, né? Alguns amam, alguns não amam. E aí ele está jogando para o nível da universalidade. Então ele fez bem dar esse passo. É a única via que tinha de escape, né? Por esse caminho que ele estava indo. Mas é tão engraçado. O Sócrates diz que quer ser aluno dele e o Sócrates é que está a ensinar. Só para continuar, é muito legal. Eu estou a adorar este diálogo. Pronto, olha. Valeu, Cedra. Que entendi. Eu estou a expor que o Sócrates foi ótimo. Valeu mesmo. Pronto, olha. Alguém mais quer comentar? Olha, uma. Duas. Pronto, eu estou direto. Podes continuar. Cândido. Sócrates quer saber se o piedoso, primeiro, é piedoso qualquer, é apreciado pelos deuses, ou, segundo, é apreciado pelos deuses porque é piedoso, 10A. Adriano, desculpa, deixa-me só. Eu entendi. Às vezes a gente não consegue as letras, não sei, às vezes falha. Deixa-me só ler aqui porque é importante este passo. Sócrates quer saber se o piedoso é piedoso porque é apreciado pelos deuses, ou é apreciado pelos deuses porque é piedoso. Obrigado, Adriano. Eu cambio. Tranquilo. Como o Tífilo não entende, Sócrates exemplifica. Do mesmo modo que é diferente ser levado e levar, ser conduzido e conduzir, ser visto e ver, também é diferente ser apreciado e apreciar, 10B. Sócrates aponta o que é levado, conduzido, visto. Tem essa qualidade por estar sendo levado, conduzido, visto, por alguém, 10B. Portanto, sofrer uma ação é diferente de fazer com que a ação aconteça, 10C. Consequentemente, não é porque algo é apreciado que os apreciadores apreciam, mas é porque apreciam que é apreciado, 10C. Eu vou só aproveitar, aproveitar mesmo. Eu parei ontem um bom pedaço. Bem importante. Adriano, valeu. Foi aqui que a gente parou de ler-te. Eu já andei para a frente, felizmente. Mas parámos aqui. E eu ontem passei tanto tempo da tarde, mas tanto. Eu estive a caminhar, fui caminhar e não parei de pensar. Não li nada nesta caminhada. Fiquei só a pensar nisto. Nisto. Não é porque é algo é apreciado que os apreciadores apreciam, mas é porque apreciam que é apreciado. E aquele meme que eu botei é bem sério. Eu vi em Deborre, eu vi mesmo assim em Deborre. Não, não é nada assim. Um eutrifone inteligente podia ter stepped up a discussão aqui. No meu entender. Mas também entendo que o lugar não é aqui. Aqui tem um... O eutrifone tem um caráter. Isto destina-se a um certo público, digamos. Podia ser... Já estou a pensar em fanfiction. Feito a partir do eutrifone. Querem comentar. Pronto, nós terminamos o resumo. Eu quero. Massa. Valeu, Marciano. Quanto a esse teu ponto, Henrique. Então, eu acho que no final o eutrifone vai conceder ao Socrates. O Socrates mostrou como levado e conduzido, visto e ser levado. Um verbo depende do outro. São propriedades que são relativas e que uma caixa não é nem levada, nem conduzida, nem vista. Se não tiver alguém fazendo essas ações. Mas... Note o seguinte. Se é o caso... Então, para aquele fenômeno acontecer... Isso depende da ação ou de um indivíduo estar fazendo alguma coisa sobre ela. Eu acho que é importante lembrar porque o Socrates colocou em termos de... Olha... A piedade, ela é apreciada pelos deuses e por isso é pia. Ou ela é apreciada porque é pia. A definição anterior definiu que aquilo que os deuses apreciam é pio. E isso acabou levando a contradições. Porque justamente envolveria esse caráter subjetivo, né? Umas coisas podem ser pias para um deus. Outras coisas podem não ser pias para outro deus. Então, como o Eutifone deu nessa nova definição? Uma definição que vai generalizar piedade àquilo que todos os deuses amam. Então, o critério não pode estar mais na subjetividade dos deuses. Se o Eutifone assumir que uma coisa é pia por ser apreciada pelos deuses... Então, eu acho que ele pode estar mais fácil de cair na... E repetir a mesma tese anteriormente mencionada. É, a subjetividade dos deuses é uma coisa engraçada. Tá, gente, né? Eu gostava de... Deu para entender o que eu quis dizer, capaneiro? Olha, eu vou passar a palavra ao Cédric. Deixa eu ver. Valeu. Eu gostava de falar, mas vou passar a palavra ao Cédric. Essa passagem é só a relação de ação e paixão, né? Dizendo que a ação e paixão pode ser simultânea, mas a ação tem uma prioridade perante a paixão. Se alguém te esmurra, ao mesmo tempo que ele bateu em você, você foi batido. A coisa acontece cronologicamente, digamos, ao mesmo tempo. Mas é porque alguém te espancou que tu foi espancado. E não o contrário. Não é porque você foi espancado que alguém te espancou. O ato tem prioridade perante... O ativo tem prioridade perante o passivo, na ordem causal das coisas. Cédric, que massa. Ô, Igor, eu já te passo a palavra. Deixa só dizer, partilhar com o Cédric. Valeu, isso ajuda tanto. Tanto, tanto, tanto. Essa era uma chave que me estava a faltar por isso. Olha, valeu. Igor. O som está... É que eu estou no estacionamento do Cefiche aí. Dá um... Peraí. Agora melhorou? Tá, agora está melhor. Vai. Eu vou atrás de um carro aqui. O... Paixão é bom nesse sentido. No sentido de sofrer, né? Naquele que passeio mesmo, que o Cefiche falou. Agora, sobre que grau é essa prioridade? Porque você pode ver como uma simultaneidade... Ou seja, numa simultaneidade temporal... Então, não há prioridade temporal, né? Fazer e submeter... É a mesma coisa, né? Mas aí, talvez a prioridade esteja no grau da liberdade. Né? É sobre esse grau da liberdade... E da vontade... Que se coloca essa prioridade causal. Ou seja, é... Aquilo... A ação... Ela tem em sua essência, né? A coisa... A coisa que está sendo feita. Igor, só estou em silêncio. Eu botei... Eu tentei ter escrito o que tu disseste. Não consegui pegar. Botei no bate-papo. Se conseguires ver, melhor. Pode ajudar. Hum... Ó Cédric, tu... Como me disseste... Me ajudou. Porque é... Tem uma simultaneidade... Vamos dizer que é inseparável. O murro. O cara estava... O carro foi esmorrado. Mas o... Quando tu deste o exemplo... Foi porque o cara te espancou... Que tu foste espancado. Foi assim que disseste? Isso. E não o contrário, né? Não é porque eu fui espancado... Que causou ele bater em mim. Mas já viste... Eu, de fato, parei mesmo aí. Eu queria mesmo partilhar com vocês. Eu sei, podem dizer. Não é o lugar. Mas para mim é... Eu estou a ler o de borre. E aquela noção de espetáculo está mais à cabo da cabeça num bom sentido. Porque eu vejo isso a acontecer. Não é como se eu estivesse a imaginar-te. Eu vejo a acontecer. As ações são motivadas. Não por isso, mas pelo próprio espetáculo. A vontade de aparecer na televisão faz com que o cara faz o espetáculo. O cara começa a agir. Desculpa. Desculpa. No caso do... Qual é o nome dele? Borre, é? Guy de Borre. No caso do Borre. De Borre. De Borre. Ele usa o sujeito de maneira equívoca, né? Porque ele... Como é a citação exatamente? Deixa eu ver aqui no negócio. Ah. Eita. Abre a rádio. Ô, Cedro, é que eu acho que é um fenómeno novo. Eu não estou de boa. Eu gosto muito de um termo que o Jorge usa no grupo, que é... Nós estamos a fazer engenharia reversa. Nós nunca estamos a julgar. Porque nós não podemos fazer isso. É só ver a máquina a funcionar. Pronto. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte. No caso aí do Tifron, só que está literalmente usando o mesmo sujeito. Entendeu? Agora aí, no caso do Borre, ele está usando de maneira equívoca o termo apreciadores. Entendeu? Porque... É... Certo. Os apreciadores apreciam o espetáculo porque é um espetáculo apreciado. Mas porque é apreciado por outras pessoas. E não pelos mesmos apreciadores. Né? É uma perspectiva que eu acho que outras pessoas estão curtindo esse negócio. Então, começam a curtir também. Mas é naquela... Olha, sabe o que eu sinto? É aquela especularidade que o século XX... Sei lá. Permitiu. Os MassMedia libertaram-lhe uma coisa qualquer que no tempo dele já era visível. E ele parece estar a descrever o Instagram. E ele não viveu o Instagram. É coisa essa. Ele não viveu o Instagram. Pronto. E eu, de fato... Mas eu estou de boa. Comei-te só o Marciano antes. E para mim é isso. Para o drama. Não isso não importa. Isso. Minha mãe. Mas pronto. Para o drama não importa. Nadinha. Agora, se a gente quiser pegar, eu vejo assim. E que massa. Eu posso fazer fanfic a partir disto. É como eu vejo agora. Eu podia... Aí, olha aí. Eu posso fazer isso. E o outro e fã fosse o de borre. Pronto. Pá, sei lá. Querem comentar mais? O Igor. O Igor. Desculpa, Igor. Passei por cima da tua mão. Hum. Hum. Igor. Oi, oi. Eu acho que essa investigação sobre a causa da ação, né? Ela pode ser recolocada da seguinte forma, né? O Pio, ele é a característica dos deuses que aparecem na realidade. Ou o Pio, ele é superior aos deuses. Ou seja, o que faz os deuses deuses. Né? Então, eu acho que a gente pode ver dessa forma. Como se fosse a divindade. Né? Ai, eu já não sei, não. Eu acho que piedade não é a propriedade que fazem os deuses serem divinos, não. Isso aí é ser divino. Eu acho que são coisas diferentes. Mas... Olha, como a gente... Isto foi o ponto onde a gente parou. Isto vai ficar muito melhor. No meu entender, eu tenho gostado mesmo de estar a ler. Bora ler. O que acham vocês? Vocês me digam. Querem discutir, querem discutir. Eu não estou com pressa. Vocês é que vão decidir. Se tiverem acesso a bate-papo, basta um pontinho. Pontinho assim. Um, dois, não. Pronto, Adriano. Vamos ler. Rodolfo, massa. Epa, massa. E... E... Têm que ver, só verificar. Igor. Se só puderes falar, fala. Não dá para... Salvar. Dona uma. Igor, dou-lhe duas. Igor, dou três. Pronto, olha. Ô, Cédric. Queres ler? Queres? Pode ser. O Marciano tinha dito o que eu queria. Não precisa ter a anuência de todos os participantes, não. De efeito, eu te fronou aqui. Ah, não. Mas isso sou eu mesmo. Isso eu digo. Realmente é uma necessidade minha. É a harmonia. Saber que todo mundo... Estive. Lá. Ok. Pronto. É porque nós estamos nessa etapa do diálogo aqui. Tem que ter todos os... Todos têm que concordar. Pronto. Pode ser. Eu não me importo. Queres que eu seja o Eutifron? É uma sugestão. Pode ler só, queres. Pode ler só. Tu é que sabes. Diz-me. Diz-me tu. O que é que tu queres? Tanto faz. Comigo. Olha, depois dessa afirmação, eu acho que o Eutifron devia ficar com o Cabeleiro mesmo, ouviu? Eu também acho. Eu também acho. Porque eu acho que foi... Tu hoje tens estado com a mão quente. Bora. Pode ser? Cédric. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. O Diz-me. Então vai. Eu sou o Cédric, então vai tomar o Sócrates. Eu serei o Eutifron. Cédric. Ok, vamos lá. Então não é porque algo é visto que alguém vê. Mas o contrário. É porque alguém vê que algo é visto. Nem é porque algo é conduzido que alguém conduz. Mas é porque alguém conduz que algo é conduzido. Nem é porque algo é levado que alguém leva. Mas é porque alguém leva que algo é levado. Será que está claro, Eutifron, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Que se algo existe ou padece, não é porque é existente que existe, mas é porque existe que é existente. Nem é porque é padecente que padece, mas é porque padece que é padecente. Ou você não concorda com isso? Concordo. Ora, também o apreciado não é algo existente ou padecente pela ação de alguém? Com certeza. Só um segundo. Eu acho que esse existente está querendo dizer que no sentido que atua, que faz algo, e padecente no sentido que sofre algo? Pois, é o que está aí. Análise de tradução. Faz a tradução em mãos fácil aí para ver como é que está. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o passo. Deixa eu só me lembrar porque eu não vou entrar para aqui. Este eu não gosto de isto. Eu não gosto de 10. Ok. Só para me lembrar. Tem aí também, Marciano, a nova tradução em mãos? 10, 10, 10, 10. Não, eu estou em viagem. Eu estou sem traduções. Deixa eu ver se eu pego rápido. Tem dois segundos. Como é que está o Carlos Alberto Nunes? Eu não tenho a aberta do Carlos Alberto Nunes. Essa é a nova, é? Não. O que está na tela agora? A que eu tenho aqui é a do Trindade. Ok. Como é que está aí no Trindade? Afetada. Ágil ou afetada. Cadê? 10, é? 10 quanto? A, B ou C? C, né? B para C. Então, o que é amado é algo que surge ou algo que sofre sob a ação de outro. Abaixa mais um pouquinho. Aqui, cadê? Então, o que é amado ou age sobre algo ou é afetado sobre algo. Talvez ficou muito estranho esse existente, né? Na nova versão está surge. Surge ou sofre. E aí está afetada ou... No grego está como... Isso não podia ser uma propriedade emergente. As diferentes palavras estão a tentar capturar isso. É um fenómeno emergente qualquer. Existente. É que surge, que faz, que atua. Isso aparece. Mas eu vejo assim. Eu vejo, pelo menos, de uma maneira assim, com tranquilidade, nas diferentes traduções. É, porque existente é muito estranho. Porque algo existe, não necessariamente atua sobre outra coisa, né? Assim, o que eu quero dizer? É mais tipo ser causa ou efeito. Ou é causa ou efeito. Exatamente. Mas é por aí. Mas ele está a tentar dizer. E esta tradução, sim, pode falhar. Pode falhar, sim. Mas o espírito do texto está lá. Não está. Pelo menos para mim. Esta tradução... Também poderia ser... Não é porque é nascido que nasce. Mas é porque nasce que é nascido. Não, é porque ele faz oposição com o Páscoa. Que é padecer, né? Exato. Que é sofrer, padecer, etc. Então, ele está sendo usado em oposição. Então, teria que ser um sentido contrário a padecer. Entende? De nome, né? Eu não sei se é necessariamente uma oposição. Porque tem só ou ali, né? O ou do grego é qual. Porque pode ser, tipo... Ou como se uma coisa tivesse em relação com outra. Como se fossem equivalentes. E assim... Eu pensei em termos de tipo... É porque o termo pra atributo vai ser patosti. Ou algo do tipo. E é... Sabe, tipo... Sabe, tipo... Como é o termo de qual a atributo usa? Mas algo que é acidental? Meio que, tipo... É a minha brancura... Ou melhor... A... Tá. A minha brancura, ela existe em mim. Mas é uma coisa que... É... Nesse contexto aí, como coisas um pouco próximas. Com aquele ou ali. Mas pode ser... Sabe um pouquinho mais. Que ele... Justamente... Quero dizer o seguinte. Que se algo existe, é o padece. Entendeu? Ele tá fazendo a oposição aí, ó. Entendeu? Se atua ou sofre, né? Não é porque existe tanto que existe. É, se atua ou sofre, tem mais um caráter de oposição mesmo. Mas também, enfim... Só se... Só chamar a atenção que... Essas palavras aí... Não estão tão claras nessa tradução. Olha, valeu, Cédric. Não, Cédric. É mesmo massa. Porque as palavras podem realmente atirar-nos em direções diferentes. Valeu mesmo. Para mim foi muito legal. Então, olha. Estamos aí. Eu pego o lance e tu vais daí. Eu quero fazer isto com certeza. À luz do que vocês disseram. Posso dizer... Com certeza. Também, ele então se porta da mesma maneira que os anteriores. Não é porque algo é apreciado que os apreciadores apreciam. Mas é porque apreciam que é apreciado. É imperioso. Mas o que estamos dizendo do piedoso, Eutífio? Que não é senão apreciado por todos os deuses, segundo seu discurso? Sim. Será que por este motivo, porque é piedoso, ou por outro qualquer? Não, não. Por isso. Então, é porque é piedoso que é piedoso que o apreciam. E não porque o apreciam que é piedoso. Mas é porque os deuses apreciam que é apreciado e apreciável aos deuses. Mas como não? Então, o apreciável aos deuses não é piedoso, Eutífio. Nem o piedoso apreciável aos deuses. Conforme você diz. Mas uma coisa é diferente da outra. Mas como, Sócrates? Porque reconhecemos que o piedoso por isto. Porque é piedoso. Eles apreciam. E não porque o apreciam é piedoso, não é? Já o apreciável aos deuses, por que os deuses apreciam? Por esse mesmo ato de apreciar, é apreciável aos deuses. Não é porque é apreciável aos deuses que o apreciam. Você está dizendo a verdade? Se perderam, está dando para acompanhar? Vamos aí, Eutífio. Vai começar agora, Eutífio. Obrigado, Cédrico. Foi um bom ponto para... Olha, eu vou dizer. Para mim, eu acho um bom ponto para parar porque... Eu, de fato, também estou satisfeito comigo mesmo. Eu já tenho esta parte toda preparada. Eu tenho isto aqui já até o 11A. Porque vai terminar aqui, não é? Refutação. Pô, também não dá. Vai vir aí a quinta definição. Aí começa. Pode ser. Eu assim vou ler o que é que eu preparei. Pronto, está aí o meu roteiro. Como Sócrates examina a definição. Sócrates observa que, segundo a atual definição, piadoso não é senão o apreciado por todos os deuses. Isso é diferente de dizer que é porque é piadoso que os deuses o apreciam. No entanto, faz mais sentido que a piedade seja apreciada pelo fato de ser piedade e não o contrário. Sócrates mostra que o que aconteceria se o apreciável aos deuses e o piadoso fossem idênticos. Caso apreciassem o piadoso por ser piadoso, consequentemente, também apreciariam o apreciável aos deuses por ser apreciável aos deuses. Caso o apreciável aos deuses fosse apreciável aos deuses por o apreciarem os deuses, consequentemente, também o piadoso seria piadoso por o apreciarem. Mas o apreciável aos deuses e o piadoso são totalmente diferentes um do outro. Esta definição ainda não serve. Querem comentar? Essa passagem é bem difícil usar. Algumas anotações sobre ela. Eu vou ler um pouquinho aqui para tentar falar alguma coisa. Mais algum comentário? Igor, Cédric, Rodolfo, Adriano. Desde a primeira vez que li este diálogo, eu acho que nem consegui chegar aqui com claridade suficiente para me dar conta do quão confuso isto podia chegar a ser aqui. Agora lendo com mais atenção, vejo, sim, poxa, eu tenho andado mesmo numa espécie de nó cego, é meu, é pessoal, mesma espécie de nó cego, lógico, ao me ver diante desta discussão aqui. Aí os que dominam a lógica. Pelo menos essa anotação minha está razoavelmente clara. O Eutifron concede para Sócrates que ser apreciado é um estado resultado da ação dos deuses. Essa ação dos deuses apreciarem o apreciado, ela é explicada pela piedade. Boa, gostei muito. Deu para acompanhar o que eu quis dizer? Sim, o explicado gostei muito, ajudou muito. Ela é explicada pela piedade. Ela diz da causa. Eu acho que o Sócrates, a causa, né? O Sócrates nessa passagem quer explicitar a prioridade explicativa da piedade para falar sobre o que é apreciável ou não. Porque o Eutifron concedeu que não é por ser apreciável aos deuses que algo é piedoso, mas é por ser piedoso que algo é apreciável aos deuses. Mas vou passar para a Sérgio, que se não necessariamente explica essa crítica que o Sócrates fez, mas eu acho que essa é a ideia que o Sócrates quer explicar. Valeu muito. Eu acho que ele está se apoiando numa coisa que não está explícita no texto, mas que todo mundo sabe, né? Que os nossos gostos, os nossos desejos, a nossa vontade não são determinados por nós próprios, mas pela propriedade externa das coisas. Peraí, peraí, ajuda-me lá. Sérgio, não entendo mal mesmo, é porque eu sou lento de entender. Lógica, lógica. Lógica nunca foi meu forte. Meu forte. Eu digo assim, a gente não escolhe o que a gente gosta. Peraí. De fato, em absoluto. Pela característica das coisas que faz com que a gente goste delas. Sim, tudo boa. Parece-me bem. Entendo assim. O que é que é delicioso? Sei lá. O que é que é doce? É o que eu acho como doce? Não, bota a coisa doce na minha boca e a boca sente, né? Então assim, o gostar é um meio passivo. Entende? Mas e o doce que não é doce? Que existe. Existe, não é? Tipo, o salgado não é salgado. Existe mesmo. Eu estou a falar de propriedades físicas. Eu não estou a falar de barulhação. Eu estou a falar mesmo de coisas sérias. Tipo, botas um sal na boca, uma coisa tipo, sei lá, radioativa e aquilo sabe de sal. Não tem nada de sal. Depois chegaste todo contaminado, até doente, pronto. Isso é uma das coisas que dizem que o Fermi matou o Fermi, pronto. E aí? Tá bom. O termo que ele usa em grego que eu vi aqui é filetai, né? Amar no sentido de amigo, né? Gostei. Filetai gostei. Essa foi boa. Que legal. Boa. Bom apelo. Valeu pelo afeto. Então, eu acho que é essa ideia de que é a coisa externa que me puxa, né? Que causa que eu goste dela. Que eu reajo, né? É a paixão. É a ideia da paixão. Entendeu? Se eu tenho paixão por alguma coisa, se eu tenho paixão por alguma coisa, eu estou sofrendo o efeito que essa coisa causa em mim. O termo paixão aí no sentido de emoção. Entendeu? Pai, pera, pera. Alguém, Alguém. Alguém. Tá no bate-papo. Estamos a falar contigo, Cedric. Desculpa. Desculpa eu. Eu é que não consegui dar conta de tudo. Se eu gosto de verde, então, se há algo que for verde, eu gosto. Deixa eu pegar essa linha que eu estava pensando agora. Talvez eu explique melhor o que eu estou pensando. O amor é a paixão. Entendeu? E a gente já deixou estabelecido que a ação tem prioridade pela paixão. E se essa emoção de gostar, de estar apaixonado, de amar, é uma paixão, os deuses estariam sofrendo a ação de alguma outra coisa externa. Então, não é o fato da paixão que os deuses sentem pela coisa externa que causa com que a coisa externa seja piedosa. Mas, ao contrário, é a ação da coisa perante a sensibilidade dos deuses que faz com que os deuses gostam dessa coisa. Cédric, eu vou assustar a desculpa se eu massacrei o que estavas a dizer, mas botei aí no bate-papo e lá se faz a justiça. Não é a paixão que faz a coisa piedosa, mas a sensibilidade do que faz com que eles gostem da coisa. É a ação da coisa perante a sensibilidade dos deuses que faz com que os deuses sintam gosto pela piedade. Entendeu? A piedade age e os deuses se apaixonam por ela, digamos. Sentem prazer por ela, sentem a prazibilidade por ela. Então, quem é o causal aí? Não é a vontade dos deuses, não é o gosto dos deuses, não é o amor dos deuses, mas é a ação da própria coisa. Às vezes atrapalho-me um pouco. Não lamento, mas pronto, está aí a razão. Cédric, eu acho que eu devo ter massacrado, deve ter mesmo, butchered algumas das coisas que tu disseste, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque estou a gostar muito. É isso mesmo, não é o amor dos deuses a causa. Mas a ação da própria coisa. A coisa que tem que causar os deuses gostar dela. E não o gosto dos deuses que causa que a coisa seja gostada pelos deuses. Eu gostei muito dessa... Justamente, os sentimentos são paixões, são comportamentos passivos perante o nosso ambiente externo. Os sentimentos são, desculpa, como é que tu disseste? São reações passivas perante os estímulos externos, né? Então, você é irritante e não é porque eu tenho raiva de você. É você que faz com que eu tenha raiva de você. Essa agora foi o passo muito papeia, mas eu acho que foi maior do que as minhas pernas, sabe? Eu sou o eu, tipo, eu estou mesmo aqui como eu, tipo, eu estou pronto. Ajuda-me. O que é que aconteceu aí? Qual foi o passo? Este passo final, qual foi? Não, você dizia, a pessoa chata é que faz com que... Bem, deixa eu repetir. Obrigado. Eu já estou a ouvir a pessoa chata. Eu, oh, estou a falar de mim. Não, não, não. A minha cabeça funciona assim. Eu fico tentando colher exemplos, 500 exemplos diferentes, com coisas triviais e absurdas e de druxas que talvez funcionem. Quer dizer, não é você, não é eu, o fato de eu me irritar que faz com que você seja chato, mas você ser chato é que faz com que eu me seja irritado. Então eu entendi bem, eu entendi, eu é a primeira. Obrigado, Cédric. Eu agora passo a voz aqui à... Não, claro, Cédric. A pedra tem uma propriedade que gera um efeito, né? Que gera um... Que gera algo, né? Por isso que eu coloquei também a palavra de estímulos externos, né? Oh, Cédric, tem um comentário também muito grande do Marciano, que eu acho que vale a pena ler. Queres falar tu? Fica. Como é para ti? Bem. Bem, ele podia estar a falar com o Igor. Oh, Marciano, queres falar? Ah, é porque o Igor falou, né? Se eu gosto de verde, então se algo for verde, eu gosto. Para fazer um paralelo com... Ah, se é porque a piedade... Se é a piedade que explica a apreciação dos deuses, o Igor fez esse papo paralelo com a cor, né? E aí eu continuei com esse paralelo. Não vai ser o gosto que explica o verde. Mas o verde tem um tipo de explicação diferente. Essa explicação que vai dizer por que eu gosto de verde. Então, o gostar ou não gostar seria um tipo de explicação psicológica do por que eu gosto disso ou não. Mas agora, se eu estou buscando pela causa do meu gosto, no caso, por que os deuses apreciam a piedade? Porque ela é piedosa. Se ela tem essa autonomia explicativa frente ao gosto, então ela vai ter um tipo de propriedade, um tipo de explicação que é dela. E que não pode ser reduzida à apreciação dos deuses. E aí eu continuei, né? O piedoso e apreciável aos deuses são diferentes. Se fossem o mesmo, então, primeiro, ambos os fenômenos teriam a mesma explicação, o que é impossível, dado que o piedoso é hierarquicamente superior em termos explanatórios, já que é o piedoso que explica o gosto dos deuses. Mas o piedoso se porta de maneira contrária do que é apreciado aos deuses. Porque o apreciado aos deuses é apreciado aos deuses por ser apreciado. Enquanto a piedade não é piedade por ser apreciada pelos deuses. Essa é a contrariedade que eu aludei aí. Então aí eu terminei, né? Algo é apreciado por ser apreciado. Para explicar melhor aquele outro comentário. O piedoso é um tipo de coisa a ser apreciado. Olha, o Cedric botou, eu estou a ver aqui o último comentário, o Cedric, bota em 10 E. Está aí, Cedric, na outra tradução. O Igor está inscrito para falar. Igor, passo a palavra a ti. É, não é o gosto que causa o piedoso, né? Ele não cria o piedoso. O piedoso já existe no mundo. Assim como todas as coisas que eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto de grama, né? Sei lá, mas a grama já existe no mundo. Eu só descobri esse gosto ao olhar para a grama. Por quê? Porque eu já gostava de tudo que é verde, né? E a causa de eu gostar de tudo que é verde não explica a grama. A grama já, as coisas do mundo já são independentes do meu gosto. Entendeu? É por isso que eu não escolho o que eu gosto, né? Eu vejo assim. No sentido, quando se coloca em prioridade explicativa. A gente pode botar... Esse gosto, ele não é criado. Ele não cria qualidade, né? O gosto não cria qualidade. Ele se encontra na qualidade, né? Acabei. Sabe quando você... Já que ninguém está falando... Sabe quando você, tipo, olha uma música... Aí, tipo... Caralho, que música do caralho... Não sei o que lá... Essa música é top das galáxias. Aí você... Você tem um sentimento... De que... Por que eu não conheci isso antes? Que você sempre gostou da música... E só descobriu agora. Isso é muito... Isso é muito... Imagético para esse caso. No sentido... Você já gostava de tudo que constituía aquela música. E a música... Tem a propriedade de ter tudo que a constitui. Ou seja... A música ser boa... Ou a música ser... Sei lá... Ser animada... Digamos assim... A música ser animada... Não é porque você gosta de coisas animadas, né? Você gosta de coisas animadas... A música é animada... Você gosta da música. A mesma coisa é a piedade. A piedade transcende ao gosto divino. Cânio. Eu pedi para colocar no 10S... Porque justamente... É essa acessão que... Que ele pontua exatamente isso, né? Concordamos que a piedade é amada... Pelo fato de ser piedade. E não é por ser amada que é piedade. Você pode até mudar o tempo dos verbos... Poder botar, né? Concordamos que a piedade é amada... Pelo fato de que ela já era... Já sempre foi piedade. E não... Que ela é amada... Porque... É... E não é por ser amada... Que ela se tornou piedade. Então tinha uma coisa que já era piedade... E aí os deuses amam. E não o contrário. Tinha uma coisa lá... E aí no momento que os deuses começaram a amar... Ela se tornou piedade. E aí nessa parte 3 aí, né? Ele tá dizendo que... O que causa o amor dos deuses... É simplesmente amar, né? O que... O que os deuses amam. O que os deuses amam, né? Mas não é o amor que causa a piedade. O que os deuses amam. Por quem a gente segue. A não ser que capeleiro tenha dúvidas ainda. Ou alguma outra pessoa, né? Ninguém quer fazer mais um comentário, não? Talvez eu só pudesse dizer que também... Pra ressaltar, né? Apreciar envolveria... Um tipo de explicação... Diferente... Pra o fenômeno. A gente se afastaria do que é piedade... Pra explicar... O que é apreciar alguma coisa. Eu fico em silêncio de novo. Fico no texto a tentar achar... Via teu documentário 7. Seguimos. Bem, vou perguntar então a toda a gente. Já temos a tua, do Marciano. Rodolfo, Adriano. Vocês querem continuar? Prontos para continuar? Permete? Boa. Vamos lá então. Vamos lá então. Adriano. Valeu. Massa. Olha. Chegou do... Chegou também aí. Então Cédrico, pá, tu pegas. Agora tens aí. Acho que é aqui que a gente tem que continuar. Se não for, tu corriges. Vamos lá. Mas se fossem o apreciável aos deuses e o piedoso idênticos, caro Tífero, caso apreciassem o piedoso por ser piedoso, também apreciariam o apreciável aos deuses por ser apreciável aos deuses. E caso o apreciável aos deuses fosse apreciável aos deuses por o apreciarem os deuses, também o piedoso seria piedoso por o apreciarem. Mas agora você vê que os dois se portam de maneira contrária, sendo totalmente diferentes um do outro. Pois um, porque o apreciam, presta-se a ser apreciado. Enquanto o outro, porque se presta a ser apreciado, por isso o apreciam. E corre-se o risco, Tífero, de você, ao ser perguntado sobre o que, porventura, é piedoso, não querer me mostrar sua essência, mas apenas dizer algo acidental a seu respeito. Que o piedoso se caracteriza acidentalmente por isso, ser apreciado por todos os deuses. Portanto, se for do seu agrado, não esconda de mim, mas me diga de novo, do princípio, o que, porventura, é piedoso, quer seja apreciado pelos deuses, quer ter outra característica acidental qualquer. Não será a respeito disso que nós divergimos. Vamos, me diga com disposição o que é o piedoso e o que é o ímpio. Mas, Sócrates, pessoalmente, não tenho como lhe dizer o que tenho em mente. Pois a premissa de que partimos fica, de algum modo, sempre girando à nossa volta e não quer permanecer onde nós há sentidos. É provável que seja o do nosso antepassado Dédalo as coisas ditas por você, Eutífero. E se fosse eu quem estivesse dizendo e propondo, talvez você zombasse de mim, que pelo parentesco com ele, as minhas obras verbais também ficam escapulindo e não querem permanecer onde estão postas. Mas o fato é que as premissas são suas, e vai ser necessário, então, uma outra zombaria. Pois é com você que elas não querem permanecer, conforme parece também com você. Mas a mim me parece, Sócrates, que as coisas ditas necessitam mais ou menos da mesma zombaria. Pois esse girar sem permanecer no mesmo lugar não sou eu que põe nelas. Mas é você que me parece ser o Dédalo. Porque, ao menos por mim, elas permaneceriam assim. E que está tudo como eu não estou. Aqui, eu não sei. Como é que está nas outras traduções? Não tem isso, não. Eu acho que não tem isso, não. Ele coloca, às vezes, as características meio dramáticas no texto. Mas eu achei muito conveniente. Quem é que fica estático como uma estátua? Claro que é o... O Elty Fron. Isso, mas bem, quem é que... Eu estava aqui a dizer a vocês. Isto é que a liberdade que o tratou tomou, que ele botou... Finalmente, eu encontrei uma passagem de portão. Finalmente. Está aí, eu posso citar. Fica estático como uma estátua. Isto foi uma nota dada ao ator. É. Que liberdade que o cara tomou. Nossa. Vejam vocês. Vocês agora é que vão salvar, não sei. Temos portão? Deixa eu ver. Eu achei perfeita. Não faz tanto o seguinte, tipo... Ah, mas é você que me parece ser o dado. Porque, realmente, por mim, eles ficariam assim. O cara está a ser final que falou antes. Não, pô. Ele vai estar imitando isso. Ao vivo, tá ligado? Muito melhor. Não, 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 não. Desculpe, mas tu estás a salvar o texto? O grego está com o termo... Ah, o grego. Hutos. Hutos. Ah, eu quero vocês. De tal modo. De tal modo que... É o demonstrativo. É o demonstrativo, entendeu? Pera, 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 pera aí. Se eu tiver, deixo-me falar devagar. Hum, o que é que tu queres dizer? Explica lá para mim. No grego, a única palavra que aparece é assim. Hutos. Não é? Que é o demonstrativo. Assim, de tal modo, de tal maneira. Não é? O advém, não é? De tal maneira, de tal modo. Então faz uma frase em português para eu ouvir. Ao menos por mim, a gente vai melhorar assim, é de tal modo. É bem, mas como é que eu estaria a ouvir, não é? Então está aí a falar o... Está a falar, a fala é do eu, o Tefron. E o que é que o Tefron está a dizer? Na tua versão? Na tua mesmo, tua. Na tua escolha. Não, eu adorei essa escolha do demonstrativo apontar para a figura física da pessoa. Só que, textualmente, pode se interpretar como o supracitado, entendeu? Só que fica... Na minha mesma vez, eu queria ouvir em português. Vocês que já não estão entendendo. Eu queria como se fosse uma tradução. Estou vendo a tradução do Cedric, que foi publicada numa revista ótima. É porque, Capeleiro, não dá... O que o tradutor está fazendo é colocar o caráter de, tipo, visualidade no texto. E aí, por exemplo, Capeleiro, fica assim. Eu poderia estar imitando isso com o meu corpo. Eu poderia estar pegando tudo e dizendo, não, fica assim. Está ligado? Sim, certo. Mas ele está independente. Isso fica como uma estátua. Não está em nota de rodapé. Está dentro do texto. É, está dentro do texto. Isso é estapulação do texto. Isso é uma estapulação do texto. Isso é um... Então, é um erro... É um erro editorial, então. Não. O tradutor, ele decidiu que, olha, para expressar melhor o sentido do que o Tifron quis dizer nessa frase, isso não pode ficar apenas como se fosse o texto precitado. Isso tem que ter um correlato. Tá. Ele não colocou com uma nota de rodapé e tal. Mas eu acho uma adesão de tradução legítima. Acho legítima mesmo. Ah, ok. Ou seja, isto ele botou, ele ainda teve a coragem de botar dentro de parênteses aquilo que ele quis dizer. Mas isto foi a opção do tradutor. Essas palavras não estão no origem. Sim, não estão. Não estão. Não estão. Ah, ui, vocês nem imaginam. Eu fiquei pensando em descobrirmos Platão e agora já não tenho tese. Para mim, tipo, não há Platão. O pessoal anda a inventar um Platão. Boa, tranquilo. Mas não há Platão. A gente não encontra nenhum texto de Platão. É assim? É do jeito. Mas eu adorei. Na verdade, tem sim, Cabeleiro. Tem nada. O quê? Além dos diálogos. Tem no Protágoras. Ele descreve... Não, não. Tipo, foi uma... Ah, tá. O que tu queria não. Que é uma dica para o intérprete, o ator. Não, não tem isso não. Mas tem, por exemplo, descrições do que ocorre fisicamente. Então, no Protágoras, eles diziam que quando o sol nasceu, o rosto do Hipócrates ficou rosado, né? E isso correspondeu com o momento que ele é refutado no texto. Isso, bem. Olha, Marciano, desculpa. Muito legal. Vale a pena. Se tiveres um texto, manda-me o texto. Olha. Olhar para o texto pode ser que valha a pena. Eu posso ajudar para mim. Seria bom. Quando eu apresento só o texto para vocês, é só isso. Eu vejo assim, não é? De boa, porque isso quer dizer que o texto é mais uma mina, não é? Do que propriamente um caixão fechado de certezas. Então, de boa. De boa mesmo. Fez sentido para vocês? Pronto. Mas agora eu fiquei até na dúvida de consultar a tragédia. Faz tempo que eu não leio uma tragédia. E nas que eu li, eu lembro de ver alguns parágrafos de ação. Mas eu não sei se eles estão no grego. Tu sabe disso, Cédric? Não. Nunca usei ler tragédias assim em grego, não. É. Mas talvez... Porque o tradutor é um cara sério de estudar clássicas e tal. E ele tem um conhecimento de tragédia também. Ele gosta dessas coisas. Talvez ele tenha tomado essa decisão não por livre liberdade criativa, mas por alguma possibilidade do texto grego também. Enfim. Eu acho que, digamos assim, eu acho que é possível, talvez, entendo, mas está lá. Mas é de fato, de fato. Mas pronto. Vocês salvaram. Eu sei que é o tradutor e estou muito feliz. O tradutor é muito bom. Posso, recomendo. O trabalho dele, estou a ler. Leio com uma liberdade e uma certeza. E o que para mim é texto, pô, então. É assim que eu sinto. Então, estou de boa. Pedro, queres ver? Bem, bem. Antes de passar ao Cédric, Rodolfo, Marciano, Adriano. E vocês, comentários. Ô Henrique, deixa eu fazer uma proposta então para você depois. Por que você não pega e faz isso no diálogo inteiro? Como exercício. Você que gosta. Colocar indicações para os atores. Essa é muito boa ideia. Essa é uma ideia do Cédric. Entendeu? Colocar aí. Fazer um roteiro de teatral. Vai, vamos seguir. Olha, eu botei no bate-papo só o que tu disseste. E eu brinquei brincando. Porque posso fazer. De fato, a ideia é uma ideia muito legal. A ideia é tua. De fato, a ideia é muito legal. De fato, nunca tinha me ocorrido ver isso assim. Dar as indicações. Bora lá. Então, fazer como este cara fiz aqui. Pau. Faz isto. Faz isto. Para pontuar a atuação das pessoas. Caramba, ou seja, é o que tu estás a te ver. Talvez este diálogo pudesse fazer. Porque este diálogo, de fato, o caráter do Eutifrón nunca é muito dúbio. Não é? Ele não é um... Ele não é um cara ilegal. Ele é um cara assim, tipo... Eu gosto do Eutifrón. Não antipatizo com ele. Mas ele é muito bobinho. Não dá para ver, não é? Ele, de fato, não tem muita... Muita acuidade lógica. Então, ah, Cédric. Aí, ele ficou. Então, permaneceria assim. E agora está o Eutifrón de paradinho, como uma estátua. Corro o risco, então, meu amigo, de ter me tornado nessa arte mais hábil que um homem como aquele. E tanto que, enquanto ele fazia apenas as suas próprias obras, não permanecer em paradas. Eu, além das minhas, pelo jeito, faço também a dos outros. E, com certeza, esse é o maior refinamento de minha arte. Porque sou sábio involuntariamente. Pois eu preferiria que os meus discursos permanecessem parados. E assentassem imóveis a ter, além da sabedoria de Dédalo, as posses de Tântalo. Mas chega disso. Já que você me parece amolecer, eu mesmo vou ajudá-lo a ter disposição para me ensinar sobre o piedoso. E não se canse antes do tempo. Veja se não lhe parece imperioso que tudo que é piedoso seja justo. Amém, sim. Pedro, eu vou parar. Porquê? Acho que é justo. Entendos, não é? Mas está aí, ele falou. Destaqueiro, está aí. Com certeza, esse é o maior refinamento da minha arte. Porque sou sábio. Involuntariamente. Não é? Só sei que nada sei. No Cícero. Só sei que nada sei. Mas não é isso que ele está dizendo. Vai dizer que ele não escolheu ser. Aconteceu. Não é? É. É. A rigor, o Sócrates nunca disse. Só sei que nada sei, né? Pois não. Eu vou até lá na minha dissertação. Isso apontam os especialistas. Isso foi o Cícero que inventou. Está legal, velho. Sim, sou bem. Mas não, não é Sócrates. Não, Sócrates nunca disse isso. Ele só diz, pelo menos de onde costumam admitir isso que é na apologia, né? É que o Sócrates, ele tem consciência de que não sabe. Que ele não sabe várias coisas. Mas eu adoro essa caracterização, como é pintado aí, né? Sócrates como esse cara que faz bagunça. Que está, acho que eles estão no lugar. E está tudo bem, tudo ótimo. Aí o Sócrates vai lá e começa a bagunçar. Desculpa, quer perguntar, por que bagunçar? É uma palavra com uma qualidade, não é? Por que bagunçar? Tirando as coisas do lugar, né? De maneira que a gente fica sem saber direito o que fazer e o que falar. Ah, então tu sentes assim. Quando tudo está... Eu acho que os interlocutores de Sócrates se sentem assim. Ah, ok. Seria... Ok, entendi. Uma caracterização subjetiva dos interlocutores, dos Sócrates. Sim. Isso, eles estão lá naquele mudinho deles, naquela casa, no quartinho, com a cama, com tudo no lugar. Sócrates vai lá e começa... Ah, mas isso aqui, por que não colocar aqui? Isso ali. Aí quando vem a casa, está fazendo uma bagunça e o cara... E se o Sócrates estiver ordenado? Agora, a sério, imagina que o Sócrates era o cara que estava ali a ver onde as peças do puzzle deviam ir. Ah, rapaz. Mas para ele ordenar, depende da resposta que os interlocutores dão, rapaz. Sim, sim. Eu tenho... Com certeza. É eles que estão ajudando o Sócrates na bagunça. Com certeza. Porque ele está apenas exprimindo que, no fundo, aquilo dali é uma bagunça, foi colocado sem critério. Tá bom. Eu fico por aqui, porque eu não consigo mesmo falar mais. Rodolfo, Adriano, Cédric. Só um segundo. Vai, o Cédric está ocupado. Boa, tranquilo. Não, é só o telemarketing, cheio de saco. Você ia dizer, está claro, está na mente de vocês o que ele quer dizer com as posses de tântano? Conta, não. Para mim, não. Eu não. Aquele, sei lá, Rick, é cheio de comida por perto dele, ele morrendo de fome, mas toda vez que ele ia pegar comida, a comida fugia, né? Então, só o que você está dizendo aqui... Como é? Desculpa, que história é essa? É uma história da mitologia que, sei lá, ele fez alguma treta aí com algum deus e aí foi mandado para o inferno, né? E para o Hades. E ele, porque ele, sei lá, era muito gracioso, queria, né? Enfim, aí ele ficava lá cercado de comida e bebida, mas toda vez que ele ia tentar alcançar a comida, se eu não me engano é o seguinte, a água ficava... Toda vez que ele abaixava para beber água, a água descia, toda vez que ele tentava alcançar a fruta, a fruta fugia. Ele tinha comida por perto, bebida por perto, mas toda vez que ele chegava perto, a comida fugia, entende? Então, ele nunca alcançava, nunca alcançava, nunca alcançava. Então, só o que você está dizendo... Eu preferia que meus discursos ficassem parados, ou seja, a minha inteligência ficasse lá fixa, do que eu estar toda hora correndo atrás de conhecimento e jamais alcançar o conhecimento. E aí, eu já me dei conta de sentir assim, por que a gente quer saber de, sei lá, como isto começou? De ponto de vista pragmático, serve de quê? Dadas as dimensões da coisa que a gente já viu. Clica aí no número 28, talvez tenha alguma explicação mais... Vou clicar, clica assim. Mais adequada. Epá, este... Chega a ver se pode ser bom, porque eu não estou a conseguir clicar. Ctrl F? Consegui, pronto. Não, é porque tem a ver com os comandos do próprio leitor. Então, olha, está aí... Eu vou ler aqui para vocês, está muito pequenino, mas chega a ver. Segundo lemas no banquete, a imobilidade de Sócrates pretende encontrar nos discursos... Desculpem, a imobilidade que Sócrates pretende encontrar nos discursos era uma característica sua nos momentos em que refletia sozinho. Tântalo, rei Lídio, filho de Zeus, extremamente rico, admitido nos banquetes dos deuses, depois de um ato transgressor, foi condenado a passar fome e sede eternas no Atas. É o que tu explicaste, Sérgio. E tu ainda acrescentaste o detalhe, que não é um detalhe qualquer, do cara, porque cada vez que queria comer, estava ali, estava ali, estava ali, de mesmo à mão e fugia. Cara, não. Olha, uma imagem, uma pintura aqui, que tinha, cadê? Eita. Tens aí. Copiar o endereço, né? É, bota o endereço, esqueci, eu clico e abro aqui. Copie. Cadê? Vou abrir uma nova tab. De boa. De boa. De boa. A imagem que eu conheci era essa aí, ele ficava com água até o pescoço, mais ou menos, e uma fruteira bem pertinho dele, só que toda vez que ele tentava alcançar a fruteira para pegar, a fruteira saía, e toda vez que ele tentava abaixar a cabeça para tomar água, a água faziava. Valeu. Ok, tenho que parar de pensar com esse sofrimento brutal. E é uma boa descrição da ganância. O cara nunca está satisfeito. Eu às vezes vou perguntar, quando é que as pessoas vão parar de, sei lá, ganhar x dinheiro? Quando? O cara tem bilhões, não pode parar porquê? Câmbio. Até, viram, até, até o cinto. Concordou. Então, ao sério, queres continuar a ler? Vejam vocês do tempo. Pilas horas, já passou duas horas. Pronto, bateu agora a hora. Por mim, não daria para afastar o meu tempinho, mas vocês que sabem. Pronto, olha, agora perguntar aí, Marciano, Rodolfo, Adriano, como é que vocês estão de tempo? Está na hora, chegamos ao fim da hora. Por mim, a gente lê mais um pouquinho. Então, pronto. Vou até mais se eu declarar. Então, pera, 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 deixa eu ouvir só, vamos esperar o Rodolfo e o Adriano. O Adriano Tempo já disse, Marciano, disse que sim. E o Rodolfo, eu vi que tu abriste o microfone, não deu para ouvir. Pronto. O Rodolfo disse que sim. Pronto, cede aí. Então, olha, pegas de onde tu queres dizer. Então, a mim sim, portanto, tu vais agora pegar, será então? Será então que tudo que é justo também é piedoso? O piedoso é todo justo, enquanto o justo não é todo piedoso. Mas algo dele é piedoso e o resto é outra coisa. Não consigo acompanhar as suas palavras, Sócrates. E, no entanto, você é mais jovem do que eu, o mesmo tanto que é mais sábio. Mas, como eu dizia, você está amolecendo por causa da riqueza de sua sabedoria. Vamos, venturoso homem, rete-se. Pois não é difícil de entender o que estou dizendo. Estou dizendo o contrário do que o poeta poetou. Aquele que poetou. Sobre Zeus, criador que fez todas essas coisas, não queiras falar. Pois onde há medo, há também vergonha. Eu, pessoalmente, divijo desse poeta. Devo lhe dizer em quê? Sede, aqui é tu? É tu, tu? Não sei, paraste por a internet. Devo lhe dizer em quê? Não, não estou a ver aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Com certeza, eu tive que continuar. Ah, ok. Desculpa, Cédric. Mas é que... Tu leste o texto todo? Desculpa só. Leste o texto todo? Leio. Leste a passagem dos eus? Sim, sim. Então deve ter um ápice de internet. Pode ter sido. Pronto. Está sobre mim. Então, ok. Pronto. Olha, desculpem. Com certeza. Eu te pergunto. Com certeza. Não me parece que onde há medo, há também vergonha. Pois muitas pessoas temerosas de doença, da penúmia e de muitas outras coisas do tipo, me parecem ter medo. Mas não ter vergonha alguma dessas coisas de que têm medo. Não me parece também? Com certeza. Mas onde há sim vergonha, há também medo. Porque existe alguém que, sentindo vergonha e desonra, por algum ato, não se apavora e teme ao mesmo tempo a reputação de vil? Então, não é correto dizer. Pois onde há medo, há também vergonha. Mas onde há vergonha, há também medo. Enquanto onde há medo, não há, em todo lugar, vergonha. Pois eu penso que o medo é mais abrangente que a vergonha. A vergonha é uma parcela do medo. Assim como o ímpar do número. De modo que onde há número, não há também ímpar. Mas onde há ímpar, há também número. Eu presumo que agora, ao menos, você consegue me acompanhar. Com certeza. Era desse tipo de coisa que eu falava. Também lá atrás, eu interrogá-lo. Será que onde há o justo, há também o piedoso? Ou, onde há piedoso, há também o justo? Enquanto onde há justo, não há, em todo lugar, o piedoso. Pois o piedoso é uma parcela do justo. Parece-lhe que devemos falar assim ou de outro modo? Não, assim. Você me parece falar corretamente. Veja então o que vem depois. Se o piedoso é uma parte do justo, pelo jeito, é preciso, então, que nós descobramos que tipo de parte seria do justo ou piedoso. Se você me perguntasse sobre algo de agora há pouco, por exemplo, que tipo de parte é do número o par? E qual número vem a ser? Eu diria que é aquele que não é escaleno, mas isósceles. Não lhe parece? A outra versão não tem as letrinhas não, né? A outra versão não tem a letrinha, então eu tenho que andar a achar aqui. Não lhe parece. Não lhe parece com correção. Ok, estou aqui, parece-me. Tenta tu ensinar-me que parte da justiça é a piedade, para que devoção. Ok, portanto. Já passou. Já passou, então é aqui. Está aqui, olha. Vê agora isto. Pronto, isto é o sábio. Sede, queres ler tu? Fica, lê tu. Ok, vê agora isto. Se a piedade é uma parte da justiça, é preciso que nós, pelo que parece, descobramos que parte da justiça será a piedade. Se tu me perguntares alguma das coisas de há pouco, isto é, que parte do número o par, e que número ocorre ser este? Diria que este é o que não é ímpar, o que pode ser dividido em duas partes iguais. Ou não te parece? Não me parece. Sim, eu acho muito mais clara esta versão. Está bem diferente a tradução. Eu até tenho aqueles, eu quando vi aquele isósceles, eu não entendi. Claro, isósceles, eu sei que aquele triângulo, sei lá, parece no triângulo, mas eu não sabia qual é o fundamental do termo. E agora já entendi. Pronto, o escaleno isósceles é simplesmente poder ser dividido em duas partes iguais ou não. É, eu acho que ele pecou feio aí nessa escolha. Queres falar? Fala aí, olha, está na hora, a gente está do jeito, está pronto, o que a gente fez? É porque eu acho que ele não quis traduzir melhor para o nosso contexto mesmo. Porque quando a gente fala de geometria grega, tem essa relação interitimética e geometria, né? E escaleno é o que tem... Não, eu estou convidindo com isósceles. Isósceles é o que tem as mesmas pernas, né? Tipo assim, é mais alto que... E aí, ou seja, divisão igual, sabe? Sim, mas aí ele podia fazer literal, né? Que tem as mesmas pernas. Entende? Que tem pernas de carinho. Entende? Então, pera, deixem cá, Júlio. Eu acho que entendi. Vocês entendem a solução, mas também tiveram a dizer que no original tem as mesmas pernas. É o que está mesmo no original, seria assim? Sim. Deixa eu ver como é que é em grego. É, vê aí, é melhor. Porque eu estou mesmo de boa e quando vejo melhor as palavras, eu vou atrás da melhor palavra. Não quero ser lida pela avanagem. Mas é porque ele parecia estar falando no contexto da matemática mesmo. Então... Pois, já não está aí o texto outra vez, né? É, tem que perguntar para Rafael. Peraí, como é que é essa? Tem que perguntar para Rafael, que estuda... Olha, eu... Pode ser, ele está a fazer o... A palavra isósceles vem de isos, que significa igual, né? E iskelos, que significa perna. Entendeu? Is-o... Eskelos. Oh, que massa! Já vendo uma palavra diferente. Como é que ficaria em português, então? Tu, Féber, que palavras escolherias? Partes iguais, ou pernas iguais, ou lados iguais. Mas isso não é uma palavra, é só sempre duas. Como é que tu dirias assim? Uma palavra só? Ah, eu notaria pares mesmo. Pares? Isósceles. De Deus, é de escolher pares. Porque justamente, quando a gente pensa em isósceles, a gente já dissociou do sentido originário da palavra. A gente pensa em um triângulo de tal ângulo. Também acho, Féber, que eu prefiro pares. E, olha, eu vou partilhar com vocês. Eu já fiz esta parte, portanto, eu já publiquei, está lá, quem quiser usar. Isto foi como eu fiquei a ler, então, esta passagem. Estão lendo para vocês. É a passagem até onde a gente terminou, felizmente. Então, o elenco está numerado, porque é para perceber que tudo isto faz parte do elenco, então as coisas estão sempre em sequência. Quinta definição. Sócrates incita a Eutifrona a procurar nova definição. Para que fique mais esperto, Sócrates lhe dá algumas dicas. Para que lhe ensine o que é o piedoso, ele tem de dizer o que o piedoso é. Portanto, ele deve lhe mostrar sua essência e não apenas dizer algo acidental a seu respeito, que isto foi tudo o que ficou já, não é? Nas definições anteriores. Sócrates volta a perguntar o que é o piedoso e o que é o ímpio. 11b. Vamos em 11b. Agora salto logo para 12d, por toda aquela parte. Atira para uma outra, mais ou menos, para uma outra direção. orientando o Eutifrona, Sócrates propõe várias questões. Será que onde há o justo, há também o piedoso? Será que onde há o piedoso, há também o justo? Será que onde há o justo, não há em todo lugar o piedoso? Será que o piedoso é uma parcela do justo? Sócrates exemplifica. Se o piedoso é uma parte do justo, é preciso então que descubram que tipo de parte é. Então nós temos o caso, apresentado. Caso, número, parte, qual é a definição? É o que não é ímpar, o que pode ser dividido em duas partes iguais. Só um detalhe sobre a tradução. Abri aqui o LSJ. E escalenas pode ser par. Melhor, ímpar, né? E isósceles pode ser par. É um dos significados possíveis. Ok. Então, boa. Então quer dizer que vai na direção do que tu disseste, né? Em contraste. Vai dizer que vai na direção do que tu disseste, sim. E qual é esse dicionário? Tens o link. Tenho aqui. Nossa. Se passa quando pudés. É legal. Luiz. Olha, gente. São 16h11. Agora, ao perguntar, vocês querem parar? Continuar? Vocês é que vão decidir? Agora, eu vou parar, viu, galerinha? Senhores dirigentes. Detalhe. Detalhe. O dicionário dá justamente essa passagem de Eutifra. Como sentido de de ímpar? Número ímpar. Isósceles. Platão e Eutifra. Estão vendo aqui no chat? Eles dizem mesmo, é? Poxa. E onde é? Sabotei. Espera para mim. Então tu estás a dizer que... Ah, exato. Ou seja, isso usado como solução para o Eutifra. Claro, não é? Número pá e número ímpar. Ambas as igrejas usam referência ao Eutifra. 12D. Olha, o Rodolfo despedindo-me. Rodolfo, massa. Valeu. Já está no tempo. E Adriano? Ainda estás por aí? Cédric, eu vou te pedir um... Só esperar fechar a gravação e depois eu falo contigo. Sim. Ok. Então, Adriano, quer se despedir? Quer comentar? Eu... Não, eu achei interessante. Eu queria só agradecer por ter participado, por conhecer vocês. Ficou... Deu para entender bem, Sérgio, não tendo lido. Assim, eu acabei aprendendo bastante coisa. Obrigado, Sérgio. Valeu muito pelo retorno. Muito. Olha, boa semana para ti e tudo da bom. Igualmente. Tchau, tchau. Prazer. Volto sempre. Sempre prazer. Prazer das pessoas. Bem-vindo a Recife. Refundámos a cidade virtual. Ô, Cédric, de muitas coisas que tu estás com pressa, como é que está a tua vida? Não, eu posso falar. Olha, vou parar a gravação. Confesso. E eu...